Lisboa das varinas do passado, do Tejo sempre a seu lado, dos jardinas e fregões, de Marvila e do Beato. Sem petróleo, só teatro, ao contrário do vizinho, o velhinho poço do bismo, tão aleito pela transformação do vinho. Segredo que foi guardado, só tua bela revelado, mesmo à beira da partida. Ao confessar comovido, é descoberto em vida, que a uva também dá vinho. Da moraria velhinha, da alfama que a fama tinha, que gerou bela cantiga. Das marchas e das cantigas, cantadas por rapariga e rapazes pela avenida. Da lapa aristocrata, preferida e disputada, pelas elites nacionais. Da avenida, das discotecas, bebedeiras, muitas quecas e outros atos sexuales. Da estrela e da madragoa, bairro alto a quem perdoa, a má fama do passado. O bairro que foi de pecado, hoje é catedral do fado, para quem visita Lisboa. O bairro que foi de pecado, hoje é catedral do fado, para quem visita Lisboa.